E aí E aí E aí Vamos pro racha aí Tiago Vamos filmar, cara aí Filma aí, então, rápido, rápido Vai, vai Uhul Olha o racha, pessoal Entre o Corolla E a Pampa A Pampa ganhou do Corolla, pessoal A Pampa ganhou do Corolla Ganhei Uhul Ganhei A Pampa ganhou do Corolla Não, pera aí Não vou achar isso legal O Corolla tomou um pau pra Pampa Pampinha zica, pessoal Tomou um couro A Pampa tomou um couro O Corolla tomou um couro da Pampa Você viu? Isso que é CVT, hein? 1.8 Aqui é 1.6 manual Uau O carro aqui anda Show, hein? Show, show Esse vídeo aqui merece muitos likes Deixe seu like aí Deixe seu like aí Tomou um couro, hein? Tomou um couro, tomou um couro O Corolla tomou um couro Tomou um couro Tomou um couro Tomou um couro Que couro, hein? Tomou um couro Tomou um couro